Ele também no ataque. Olha o Samuel, voltou para o Noel, bateu para o gol lá dentro! Gol do Atlético! E golaço! Bateu de fora da área! O chute com peito de pé, bateu com... Olha que bola enfiada incrível para o Rato de novo! Está na cara do gol, o Rato lá dentro! Gol do Dragão, do Dragão, do Dragão! O Wellington Rato, na primeira ele perdeu! Mas na segunda, amigo, fugiu da Ratoeira. Deu drible na Ratoeira e ó, piba!